Perfeito. O livro, ele dialoga com diversos autores. O título, Nunca na Solidão, ele vem da Hannah Arendt, que, em um dos textos dela, diz que a política, como a expressão mais nobre da civilização, ela sempre é feita na relação com o outro. Inclusive, o livro discute o início de uma nova teoria política, que é a da política de complexidade. O Alan está envolvido na comunidade de práticas transformadoras, que está tratando, junto com a Schumacher College na Inglaterra, da teoria da complexidade aplicada à política. E o livro é precursor disso. É o primeiro livro que traz essa relação. E a Hannah Arendt, na verdade, foi a pessoa que colocou isso muito claramente. A política, ela é uma relação, ela é decorrente de uma relação por excelência e nunca pode ser feita na solidão, desconstruindo, inclusive, o personalismo na política e assim por diante. Então, o título vem de um dos textos que nós usamos no final do livro. O livro tem uma extensa bibliografia de todos os autores que a gente, enfim, perpassa durante a biografia. Eu vou tentar fazer um resumo do que está no livro. E depois eu acho que a gente vai focar naquilo que é mais inquietante, que a gente procura dialogar no livro, mas que não está no livro, está no mundo. O livro procura mostrar como o tema do meio ambiente, já na década de 60, no movimento de outra cultura, e na década de 70, com o primeiro congresso de meio ambiente das Nações Unidas, com o Reis Tron, que foi a primeira pessoa que começou a aglutinar lideranças internacionais em torno do meio ambiente, começou a apresentar uma nova agenda para o mundo. Na década de 60 e 70, nós ainda vivíamos um mundo dividido pela Guerra Fria, em dois blocos, o bloco socialista, o bloco capitalista, e os temas eram ou temas capitalistas, ou temas socialistas, ou da Guerra Nuclear, ou da Guerra Fria. O pacifismo estava vivendo o seu auge, por causa da iminência de um conflito nortear. Esses eram os temas da década de 60, início da década de 70. O mundo ainda era um mundo muito pouco democratizado. Na década de 70, nós tínhamos muitos países sob ditadura, os países latino-americanos praticamente todos, mas também tínhamos Portugal e Espanha sob a ditadura. Nós tínhamos ainda a democracia, a democracia principalmente induzida pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, ainda estava buscando a sua expansão, muito com o próprio imperialismo, com o próprio capitalismo americano. Mas o meio ambiente começa, na década de 70, a despontar como um tema transversal. Eu acho que isso é muito importante, porque hoje, praticamente, os Estados, os países, os Estados, nações, se relativizaram muito. Com a globalização, com a interdependência global, nós hoje vemos cidades sendo protagonistas de temas que os próprios países não são. Mas não era assim na década de 70. Na década de 70, os Estados nacionais eram muito importantes, os blocos eram muito importantes, etc. E o primeiro congresso das Nações Unidas começa a trazer a questão ambiental como uma questão global. Muito disso, por incrível que pareça, e o Rogério coloca isso como outra propriedade de um livro, se deu pela primeira viagem do homem à lua, em 69. Porque aquela imagem que hoje todos nós conhecemos, enfim, está na nossa... De uma bola azul, não dividida geográfica ou politicamente, na verdade, um planeta azul, foi o primeiro impacto que a humanidade teve da sua própria casa. Foi a primeira vez que todos os homens viram a sua própria casa, independentemente de nações, independentemente das divisões geográficas, nacionalidades, línguas, religiões e tal, habitávamos um planeta que foi visto pela primeira vez de fora para dentro. Essa visão começou a despertar uma consciência planetária de responsabilidade pelo planeta, que pela primeira vez foi discutida de forma transversal na Conferência de 72. Aí o livro começa a falar como a Conferência de 72 foi empatando a nossa forma de pensar desenvolvimento, de pensar atividade econômica, de pensar responsabilidade e cidadania planetária. E vai contando como já na década de 80, aí como o início da revolução tecnológica, não vamos esquecer que o computador Apple II, ele foi produzido em série pela primeira vez nos anos de 82 e 83. Logo depois, a IBM lançou o PC com tecnologia Microsoft. Daqui a pouco, no início da década de 90, nós começamos a ter ainda de forma muito tímida a internet. E o livro vai contando como essa visão planetária foi, essa visão do meio ambiente e essa concepção de visão planetária, depois o Lovelock desenvolveu a teoria Gaia já na década de 80, da Terra como organismo de vivo, foi impactando a forma de pensar os negócios, foi impactando a forma de se pensar desenvolvimento. Não falávamos ainda em sustentabilidade, não falávamos ainda do esgotamento dos recursos naturais no planeta, mas eram os primeiros grandes ensaios sobre esses temas que seriam tão importantes. Aí o livro começa a falar como no final da década de 70, início da década de 80, já com o início da revolução tecnológica, começa uma revolução no pensamento empresarial. Como um movimento nos Estados Unidos chamado World Business Academy, traz os primeiros elementos de responsabilidade social das empresas. As empresas não poderiam atuar unicamente em função do lucro, mas elas tinham impacto no conjunto da sociedade. E a qualidade desse impacto determinava o grau de responsabilidade cidadania e empresarial. O livro conta com esse percurso da visão de responsabilidade social na década de 80, acaba culminando no início da década de 90, que coincide. É muito interessante. Quando a gente olha em perspectiva, parece um quebra-pagada. Cabeça, enfim, de peças já pré-definidas. Porque exatamente nessa passagem da década de 80 para 90, acontece o quê? A queda do mundo de Berlim e o fim do bloco soviético. Então, o mundo que era dividido em dois, ele passa a ser múltiplo, exatamente no momento em que a revolução tecnológica começa a interligar os diversos países, as diversas cabeças, as diversas universidades, os cientistas e assim por diante. E nós entramos na década de 90 já com uma outra percepção do mundo. O mundo já não era mais dividido, já não era mais um mundo ideológico, era um mundo que começava a se organizar de forma transnacional, através da globalização, a OMC, com a rodada de Doha, e uma série de iniciativas internacionais, vão ocorrendo, culminando o início da década de 90 com a ECO 92 na Rio de Janeiro. 20 anos depois da primeira conferência, em 72. E aí a ECO, no Rio de Janeiro, estabelece a Agenda 21. E pela primeira vez a Agenda 21, começa a definir os contornos do que hoje a gente conhece como desenvolvimento sustentável. Então, o processo de globalização ocorre ao mesmo tempo em que uma consciência ambiental vai ocorrendo, ao mesmo tempo em que, ao as empresas se tornarem globais, cada vez mais globais, elas vão reafirmando a necessidade da sua responsabilidade social. Aí nós entramos na década de 2000, já com uma consciência bastante elevada da responsabilidade. Lembra daquela frase famosa, pensar globalmente, agir localmente? Nós já entramos na década de 2000 com uma consciência de globalização bastante grande, com uma agenda global bastante grande. Começam a surgir iniciativas no campo empresarial, como o Índice de Sustentabilidade da Dow Jones, o Pacto Global das Nações Unidas, o GRI, que pela primeira vez começa a falar em relatório de sustentabilidade além do financeiro das empresas. E começamos então com uma agenda bastante responsável, mas ainda não falávamos do esgotamento dos recursos do planeta. É em 2005 e 2006 que, com o filme do Al Gore, se torna um hit mundial, depois com o relatório externo do primeiro-ministro da Inglaterra, do Tony Blair, e depois com os quatro primeiros relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, é que virem o veredito. O mundo precisa mudar a sua forma de desenvolvimento. Precisa mudar a sua concepção de desenvolvimento. O desenvolvimento tradicional vai destruir o planeta. Nós já estamos perto do esgotamento de vários recursos planetários e temos que repensar a forma de desenvolvimento. Então, no ano de 2004, 2005, nós começamos com uma nova onda de um despertar global e, ao mesmo tempo, uma consciência de que o modelo tradicional de desenvolvimento não funciona. E aí, durante a segunda década do ano 2000, a segunda metade da década do ano 2000, o mundo começa a se mobilizar em torno dos temas globais, em contraposição ao Fórum Econômico Mundial de Davos, começam os movimentos que vão culminar com o Fórum Social, que começa também na década de 2000 e começa a se criar uma mentalidade, uma visão de que o desenvolvimento sustentável, a necessidade do desenvolvimento sustentável, a prevença do desenvolvimento sustentável, precisaria, pelo menos, de duas condicionantes. Uma delas era a ética e a outra era a política. Quer dizer, não bastava a consciência de que nós precisávamos fazer melhor e diferente, era necessário se perguntar o quão é melhor, com que valores e com que práticas políticas. E aí é fundamental o papel da Carta da Terra como novo repertório ético, a gente vai falar sobre isso um pouco mais tarde, e, do outro lado, um questionamento sobre a política tradicional, a política representativa, as formas tradicionais da política, que começa a se manifestar mais fortemente, a partir da próxima Taíra, no Egito, em 2011, depois se espalha os movimentos no mundo inteiro pela Espanha, daqui no Brasil nós tivemos as manifestações de 2013, e nós começamos aí a ver um clamor, principalmente dos jovens, por uma nova forma de fazer política que seja movida por outros valores que possam sustentar uma outra visão de desenvolvimento que, por sua vez, pressupõe a sustentabilidade, uma vez que nós estamos muito perto do esgotamento dos recursos naturais no planeta. Então, essa é a trajetória que o livro faz. E, ao fazê-la, vai respaldando isso na prática, porque o personagem do livro está em diversos momentos onde essas discussões vão ocorrendo, seja no PNBS, seja no Eto, seja no Fórum de Davos, seja no Fórum Social, seja na ECO 92, seja, enfim, em todos esses momentos, então tem toda uma referência prática disso que eu estou falando para vocês, costurado pelas grandes contribuições dos teóricos, principalmente daqueles que vão trazendo a necessidade de uma visão sistêmica da sociedade, da política, o Fritz of Capra, desde o ponto de votação, e depois na teia da vida, e assim por diante, o Edgar Morin, que traz a questão da complexidade para as ciências sociais, a Hannah Arendt, nós fazemos uma releitura da contribuição da Hannah Arendt, a partir das contribuições que ela dá agora para a necessidade de uma prática política que vá muito além do maniqueísmo, das visões ideológicas tradicionais, e essa é a deliciosa viagem que o livro propõe.